Pessoal de casa, olha só, convidado especial de A Culpa é do Cabral, Paulo Ricardo. Quem é fã de novela sabe. Filha sonora com Paulo Ricardo rende pra caramba, não rende? Olha, são 13, se eu não me engano, 13 na Globo e duas no SBT. São 15 temas que dentro de um contexto da novela, dependendo do personagem e tal, ela pode crescer muito, se tornar muito importante e nesse caso alavanca drasticamente a música. Não é sempre, não é garantia de sucesso você ter uma música numa tela de novela, mas ajuda muito. E se for a abertura aí realmente é mortal. É um estouro. Bom, Pérola Negra, você lembrou quase agora. A Usurpador, então, é um clássico, né? É, mas eu me emociono e mantenho nos shows até hoje uma abertura de novela que foi uma encomenda da Globo, do Máriozinho Rocha, que tem uma história muito linda, porque eu, como muita gente, sou bitomaníaco e o Máriozinho me ligou e disse Paulo, você toparia gravar Imagine para a abertura da novela Estrela Guia, mas tem que ser no risco, porque nós não temos ainda a autorização da Yoko e ela nunca autorizou nenhuma gravação, nenhuma regravação de Imagine. e nós pedimos autorização para ela e ela pediu para ouvir. Então, a gente tem que fazer para tentar. Falei, cara, eu sou bitomaníaco, eu gravo qualquer música dos Beatles por puro prazer e, naturalmente, eu busquei um caminho próprio, diferente do clássico, daquele piano do John e tal e fui para um lado mais leve, mais neo-hippie, não aquele momento pós-separação dos Beatles e tal e depois a música também ficou um pouco associada à morte do John, um pouco pesado e eu quis trazer uma leveza e fui mais para o violão. A novela tinha essa leveza também, né? Sim. A Sandy com uma história meio mística. Filha da Maitê, e era tudo meio nessa onda, uma certa nostalgia e trazendo esses elementos para cima do movimento hippie. E a nossa surpresa foi a autorização da Yoko. Ela não só permitiu que a música fosse usada, como também autorizou uma versão minha em português e me deu uma entrevista para o Fantástico. Eu fui repórter por um dia do Fantástico e fui até Nova York entrevistar a Yoko, que foi um doce. Conversou uma hora e meia comigo. Porque dizem que ela tem um temperamento mais difícil, mais recluso, né? Mentira. Foi genial. Eu entendi porque John Lennon se apaixonou por ela. Uma pessoa doce, sabia tudo de música brasileira, me perguntou de bossa nova, de mutantes. Muito legal. Foi incrível. E Madeline está nos shows até hoje. Inclusive, eu homenageei John Lennon, esse ano, ano passado, no show dos famosos, fazendo essa versão. E bate uma emoção, uma emoção, uma responsabilidade, né? É, eu acho que ter essa autorização única no mundo, ela nunca mais deu outra autorização. Então, você ouve Madeline muitas vezes em muitos shows aí, mas a autorização para a gravação, que é indispensável e necessária, só eu consegui com a, claro, toda a força da Globo e tal, mas realmente eu não acreditei. Eu achei que a chance era pequena, mas foi muito emocionante e inesquecível. Bom, e também fez esperança, né? Uma participação ali especial, um personagem para você. Eu fui chamado para bagunçar a vida do Genechini, que estava nesse triângulo com a Ana Paula Arósio e a Priscila Fantini. Eles dois, né? Do núcleo italiano e a Ana Paula Arósio do núcleo judaico. E eu vinha como um cineasta alemão, judeu, fugindo do crescimento do nazismo ali no final dos anos 30. Meu pai era o John Herbert e a novela me proporcionou momentos incríveis, assim, sabe? Tipo, eu estava numa mesa com Paulo Goulart, John Herbert, Raul Cortez, e eu olhava para o áudio e falei, cara, olha só isso! Novela dirigida pelo genial Luiz Fernando Carvalho, uma novela atribulada que começou com o texto do Benedito Rui Barbosa, ele adoeceu no meio e quem terminou a novela foi o Balser Carrasco. Muita coisa maluca aconteceu, as pessoas ficavam muito nervosas porque os textos chegavam no dia. e os atores tarimbados estavam acostumados a trabalhar o texto. É, eles estavam nervosíssimos e eu nunca tinha feito novela, para mim era assim mesmo. Então, foi gostoso, mas foi tenso. Agora, são 500 profissionais trabalhando diariamente para levar um capítulo para a casa das pessoas. É inacreditável. Às vezes, o capítulo ficava pronto assim, coisas de minutos antes do horário de entrar no ar. É um estresse gostoso. Quase ao vivo. Quase ao vivo. E um cuidado, um apuro com os detalhes. Por exemplo, quando eu estava em cena, lendo um jornal, e aí eu acendi o meu cachimbo. Era uma marca de fósforos da época. Era um jornal da época, pós-notícias da época. Eu estava em cena, tinha sempre uma pessoa da maquiagem cuidando de tudo, uma pessoa do figurino e uma só para o cabelo. Então, assim, não é à toa que as novelas da Globo são exportadas para mais de 100 países há décadas e realmente é quase uma religião no Brasil e eu fiquei ainda mais fã desses profissionais. Não sente vontade de fazer novelas? Sinto, mas ninguém me convidou. Boa. Sim, não, eu tive críticas muito boas, porque eu acho que em função de ter esse hábito de decorar as letras, é uma coisa que a gente que canta faz naturalmente. Eu não tinha dificuldade nenhuma com o texto, então as pessoas naturalmente gostavam de... achavam que de repente chegava um cara que não era do ramo, poderia dar trabalho, ia atrapalhar e tudo demorar e tal. Acho que o diferencial também é que você já enfrentou grandes palcos e começou nos 80. a realidade era outra, né? É, mas a novela é um diálogo muito com a câmera, né? Não é o teatro, né? Eu não tenho essa experiência de teatro. A coisa da novela é muito milimetricamente coreografada e tal e trabalhei com os grandes, né? É inacreditável. O último foi o Denis, né? O último foi o Denis. O Denis, meu brother, que já dirigiu a RPM. O nosso segundo show do Quatro Cores foi ele que dirigiu. E eu guardo essa passagem com o Raul Cortez. Eu estava conversando com ele, um monstro, né? E eu falei, Raul, estou muito nervoso, cara. Nunca trabalhei como ator, nunca fiz nada, nem teatrinho infantil na escola. Ele virou para mim e falou, brinca. Aprocita. Genial. É, brinca, relaxa e faz de conta. Muito legal. Faria de novo, faria de novo. Então é isso, ó. A culpa é do Cabral, participação especial do Paulo Ricardo. E acompanhar também pelas redes sociais, né? Streaming, suas músicas, as trilhas de novela. Deve render pra caramba. Sim, sim. Eu tenho um prazer muito grande, renovado, que a cada ano eu me proponho esse desafio de fazer um novo arranjo para o tema do Big Brother Brasil. Então, essa semana a gente ouviu a versão 2019 e fiquei muito contente. e é uma história de 19 anos aí e realmente essa dobradinha da música com a televisão é maravilhosa. Espero poder continuar contribuindo. Bate a emoção para quem vai ganhar o prêmio e toca a música, né? É, é. Cresceu, é maior do que a gente e tem pessoas que já nasceram, estão aí com 18, 19 anos, já nasceram ouvindo a música, né? Muito forte, muito legal. É isso, obrigado. Obrigado.